Caraca, que bola do Eduardinho, hein? Que malandro, cara. Olha o horário dele, hein? Essa bola pega a altura, mas, por favor. A gente tem mais tempo. Caraca, pegou bem o Juninho, hein? Que isso? Ele olhou pro Eduardinho e fingiu que ia levantar, entendeu? Aí pegou todo mundo. É mesmo? Eu acho chato. Toda hora. Caraca, ele pingou bem e o Vitor já tava lá. Tá quanto, Claudio? 10 e meia. 10 e meia? Essa é a segunda partida, 10... Não, tá tranquilo. É igual o cara aqui da... Só passei ali no meio, mano. Tá bom, cara, deixa só. Só agora o cara passou aqui com uma roupa, ela foi assim. Filmando as perninhas curtinhas... Pim! Que isso? Que defesa! 11 e meia. 11 e 6. Aí está a segunda partida. Primeira partida, Eduardinho e Vitinho ganharam. Voltamos com a nossa programação normal. Ali o coach. Vou desabilitar os comentários, galera, que são... Eu não consigo interagir com vocês. Vitor Real e Eduardinho contra Claudinho e Juninho. Vitor Real e Eduardinho. É a segunda partida. Tá 7 e 11 o game. A primeira partida deu Claudinho e Juninho. Que bola do Nonico. Thiago e Camilo. Tu é meu irmão, rapaz. Tu a Camila tá guardada. Dia 16, quando você chegar, vai fazer um joguinho ali no anexo. Vai fazer um joguinho safadinho. Estamos organizando isso direitinho. Que bola do Vitinho. Se fosse eu que estivesse jogando, ela ia falar boa, amor. Era, amor? Você não falaria isso? Se eu estivesse jogando, eu ia dar essa bola. Viu? 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 Viu, Juninho. Viu? Segura aqui, amazão. Viu? 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 Viu, viu? 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 Hoje eu esqueci o cobalho do Eduardinho. Tudo bem, irmão? Tô levendo nada não, né? Não, e aqui é tudo nosso também. E aí, valeu bichão? Entendi, tá 12 e 8? Quem tá comentando aí? Trabalhando 300. A primeira partida deu Claudinho e Juninho. Segura o Homem Shark. Cadê o Cocão? Cocão que apelidou o Shark do Eduardinho de Deus me livre. Tá 9 e 3, agora eu me perdi. Tá quanto, Claudinho? 9. 10 e 9. Não, a primeira, a primeira eles ganharam. Já ganhou? Já ganhou a primeira. 10 e 9. 10 e 9. 10 e 9. 10 e 9. Estarão no nosso canal no YouTube. Estará lá. Futebol e show. Como eu falei, Claudinho não ganhou um campeonato, mas aqui na Arena do Show do Milhão ganhou, Claudinho? Desculpa, eu pesquisei você lá, não vi nenhum... Brasileiro? Ô, cabeção, Claudinho tem algum Brasileiro? Claudinho tem algum título Brasileiro? Eu falei que ele não tem outro. Ele falou que eu não vi no Instagram dele, não vi nada. Filma aquilo ali. Eu pesquisei lá, não vi nada. Ele falou que ganhou um Brasileiro. Ele falou que ganhou aí, eu sei. Ele falou que ganhou! Ele falou que ganhou. Obrigado.